Nós tivemos na quarta-feira passada, infelizmente eu não pude estar presente, da posse do novo comandante e a saída do treinante coronel Daniel, que em julho de 2021 tomou posse aqui como comandante. Eu particularmente tenho um apreço muito grande pelo comandante Daniel, pela PM gloriosa aqui da nossa cidade. Eu sei como parlamentar, como homem público, da importância da PM aqui, de todas as forças de segurança. Nós tivemos aqui, nesse cenário que hoje nós estamos enfrentando, que se discute algo extremamente que a gente nunca imaginar. É discutir violência dentro do colégio. Então a violência que antes as crianças estavam brigando na rua, é o que eu falei aí. Nós mudamos de local dessa insegurança. Essas brigas armadas fora da escola já aconteciam. Nós tivemos mortes de alunas no Mato Grosso do Sul, esfaqueadas. Então mudamos para cá. E quando nesse assunto de segurança calhou, eu também estou fazendo homenagem ao comandante Daniel, que como eu sou evangélico, como você, eu também tinha bastante apreço. Os nossos valores, além da política de segurança pública, convergiam muito na direção. Tanto que nós aqui, todos os vereadores, nós colocamos aporte de recursos, nós com 200 mil reais, conversamos com o prefeito Odilon. Hoje a reforma do posto da Polícia Militar na Santa Terezinha é inteirinha feita com dinheiro da Câmara. Dinheiro do povo de aqui da ONU. Não tem dinheiro da Câmara porque o dinheiro nosso é único, sai do seu bolso e está bem aplicado lá.